E junto conosco no programa Danki Mami, nós estamos acompanhando a senhora Belkis Moreu. Belkis, boa noite. Boa noite, Jalitza. Obede-se uma obra de câmera na televisão. Sim, 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 sim. Mãe de maneira vai aparecer, Belkis. Belkis, nós estamos tentando o último weekend, né? Primeiro dia de mama. E como uma pessoa curta conselhar roupa e pessoa, entre outras, mama, não está? Também. Como é que você aconselha a mama para dividir a tarefa de trabalho, casa e junho, e também tomar tempo para relaxar o mês? Boa, você sabe, a relaxação é uma coisa muito importante. A gente também quer que você seja uma pessoa que viaja como mama, você vai ter que ir para o mês. A gente tem que aconselhar a qualquer pessoa, você, agora que nós estamos de maneira Wonder Woman, nós que a gente faz todas as coisas, nós que vai todas as coisas, nós que a gente faz todas as coisas, nós que a gente faz todas as coisas, e você, 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 você vai ter que ir para o mês. E eu, você, você, você vai ter que ir para o mês. E eu recomendar, você não toma tempo, mas toma uns 10 minutos. Então, uns 10 minutos para o dia. E se eu, eu só me pide para o tempo. Você vai ter que ir para o mês, você vai ter que ir para a casa. Você vai ter que ir para a porta de baia ou de cama. Então, eu me disse, você só, só buscar um rato de quietude. Se você não tem tempo para rocear, 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 Porque o que acontece? Agora eu vou fazer isso, Eu vou começar a ver a qualidade de seu pensamento, A gente vai dizer, Paz mental é algo que vai vir um lujo, E é um hobby necessário, Para a mamãe, Sem rechargar o mês, E o rechargar é para você, Porque o que acontece? Você vai fazer condições de seu coração, Para sentir que você vai fazer isso, O hobby viaja, Não está rosto, E não está para quieto, Como você está sentindo internamente, E a gente também está urgente, É um inside job, Eu tenho para quieto, E recargar o mês com energia, Para assinar, E não tem energia para dar, Se não, Luz vai. É verdade, em um 10 minutos máximo mas eu me avisava se você não faz isso, você não tem nada para dar as a matter of fact, você vai ressentir com ninguém que não está dando atenção não está considerada é que você não está ajudando então, porém, se você é uma mãe soltera e agora sim, você é uma superwoman mas o que acontece está? você tem que fazer um show full e hoje em dia, é uma exigência de um grande hobby, que vem saca tempo para dar 10 minutos para dar 10 minutos para dar 10 minutos para dar e não tem um sentimento tem que ter sentido você está fazendo algo que não faz ou não faz, você vai tomar tempo para dar 10 minutos e isso não tem caso não, 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 eu vou dizer acorda, você tem algo para dar 10 minutos 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 você quer ver, você não tem como uma mulher você não tem que dar 10 minutos então, você não tem que dar 10 minutos ok, Belkis, eu quero agradecer por acompanharmos, Abue e, porém, um mensagem para a irmã porque é a irmã, caro muito importante Sim Lakeshora Talk a irmã, quer saber por favor, quer saber Jeffrey, pode ter um objetivo Gonzaga de bocas de cubo pareja vão começar a multiplicar o qual que está bom de cada um de não ser não querer e seguramente começar a cubo mês faça um ducho e feliz dia de mama Ok, danke Berkis E agora o televidente não se passa por parte comercial e diz que o rato não está bem